O deputado Paulinho da Força recebendo nesta terça-feira o prefeito Rubinho de Penápolis. Como é que está essa visita, Paulinho? É uma satisfação estar recebendo aqui na Câmara o deputado do prefeito Rubinho, do Solidariedade. É o mais importante ter um prefeito de Penápolis ligado à Solidariedade, eleito pela Solidariedade. E eu estou dando aqui uma boa notícia ao Rubinho hoje. Estamos mandando para lá 300 mil reais para infraestrutura, ou seja, para asfalto, para poder melhorar a vida das pessoas. E me colocando à disposição do Rubinho para resolver a questão da faculdade, da universidade, da faculdade de Penápolis, na área da medicina. Já falamos hoje com o ministro Mendonça Filho para recebê-lo nos próximos dias que ele puder vir para cá. E também na área da agricultura familiar, daquilo que a cidade precisar. Quero me colocar aqui à disposição, Rubinho, para poder ajudar a cidade a melhorar a vida das pessoas de Penápolis. Visita produtiva, hein, prefeito? Visita produtiva, agradecer aqui ao Paulinho, ao deputado Paulinho da Força, ao nosso presidente da Solidariedade Nacional. Então, também agradecer também pela emenda, por já discutir, por ter com a penápolis, 300 mil reais, infraestrutura, Paulinho. E também, se entender junto ao Ministério da Educação, Paulinho, o ministro da Santana Filho, vai estar nos atendendo em toda a de cada função. Hoje, antes da faculdade de Penápolis, antes da família faça-me. Também, eu tenho o outro lado dos planos da Coelho de Penápolis, que é uma sede da comunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.